É chegando a hora, eu preciso ir embora, pra longe daqui Tentei ser amigo, esposo e amante, mas não consegui Foram cinco anos sofrendo e honrando o lar que era meu Mas pra meu castigo a mulher que eu amo, não vou responder Agora perdido, sem rumo na vida, não sei onde ir Só sei que sozinho terei que seguir, tentar minha sorte em outro lugar Espero que Deus me aponte agora um novo caminho Que tenha mais flores e menos espinhos, pois estou cansado de tão penar Agora cansado, sofrido e magoado está meu coração Carrego nos ombros minha cruz pesada da desilusão Por novos caminhos, sem ter piedade, ela me trocou Enquanto eu amava, ela simplesmente brincava de amor Agora perdido, sem rumo na vida, não sei onde ir Só sei que sozinho terei que seguir, tentar minha sorte em outro lugar